Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje estamos aqui ó, com a Suzuki S-Red galera, a Suzuki S-Red 750 mano A gente vai estar indo dar uma mexida nela lá na oficina para o cliente que mora nessa casa aqui ó Vou mostrar para vocês a casa Olha aí a casona do cliente galera, top de linha né? O carro dele ali e a S-Red dele aqui galera Eu pedi ele para me deixar a moto ali, ele falou que está tranquilo, então vou deixar a XRE aí Vamos estar indo nessa moto agora galera, ele quer que troca a pintura dela galera A rodagem, as rodas dela também, ele falou que quer que, ele falou que quer trocar né? Bolei tudo aqui agora mano Ele falou que vai trocar as rodas dela também né? Os pneus E é para fazer uma troca de óleo né galera? Mas aí a gente vai estar indo lá, agora são 9 horas da manhã ó A gente vai estar indo vencendo essa moto Essa moto está muito top galera, ela é muito confortável Entendeu? Só que primeiro eu vou passar ela em casa ali mano Vamos cara Vou passar ele em casa para pegar um negócio ali e dali de casa eu já vou para a oficina mano Desde já galera, eu já conto com o like de vocês para estar fortalecendo o canal aí mano O canal está quase chegando aí a 3 mil inscritos E eu agradeço a vocês por tudo mano, vamos rumo aos 10 mil inscritos Vamos lá E o carro do meu tio está aqui em casa hein galera Ele deixou o carro dele aí e foi trabalhar O carro do meu tio aí ó Não falar nada para ele não mano Deixar aí ó Apesar que eu podia ter deixado a XRE aqui né mano E ido lá a pé Lá na casa dele buscar essa moto Mas está tranquilo Vou deixar aí, está trancado galera Vou entrar por aqui ó Porque essa porta aqui eu só importo, entendeu? Eu não tranco ela não Vamos lá ainda pegar o negócio ali rapidinho Se você não viu o último vídeo galera, o link dele vai estar aí na descrição, entendeu? Confiram lá, foi com o Voyage CL 1.8 Eu espero que vocês gostem Tamo junto lá Só vou pegar um negócio lá no meu quarto galera e já volto Aí galera, beleza Já peguei o que eu tinha que pegar aqui mano Então agora vamos lá para a oficina Deixa eu olhar as horas aqui Agora são 10h35 Como vocês podem ver Olha o meu cachorro Está deitado aí Cachorro Cachorro é bagunceiro demais galera Mas eu gosto de cachorro Tá? Aí ó Velho, essa moto está linda mano Essa moto está muito linda mesmo, entendeu? Mas lá a gente vê melhor Ela vai ficar mais top Depois que a gente terminar de mexer nela mano Vamos estar indo lá para a oficina agora O João Marcos já está me esperando Eu já falei com ele que eu ia Levar uma moto lá E depois disso tem um carro para a gente buscar Ele falou Mas isso aí a gente vê depois Para a gente terminar de mexer nessa moto Galera, essa moto é bem potente mano Corre para caramba E é bem confortável, entendeu? Quando eu estou com ela Eu gosto de deitar bastante para fazer as curvas Qualquer tipo de curva Eu já estou deitando Vou passar aqui ó Vou passar por baixo Será que o carro vai virar ou vai direto? Vai virar Vamos embora Passar por baixo É porque eu prefiro passar por baixo mano Porque Sei lá velho Eu não sou muito fã de morro não E eu não quero pegar o atalho Entendeu? Não quero pegar a tirada de terra Aí Se eu passar por baixo Eu já vou pegar uma reta bem grande E dá para a gente esticar com essa moto Dá para a gente Ver quanto que essa moto Alcança Quantos quilômetros por hora mano Beleza Cara Eu fico bolado Com esses buracos aqui na rua mano A prefeitura não dá um jeito Nesses buracos não mano Isso acaba com o veículo Isso acaba É por aqui mesmo né Acho que é por aqui mesmo O tanque dela está cheio galera Mas qualquer coisa a gente enche E inclui no valor Lá do No valor do Que vai ficar lá As coisas que a gente vai fazer na moto Entendeu? Tem cuidado aqui mano Vamos ver se hoje vai aparecer alguma polícia Perseguindo algum carro Perto da gente né Porque toda vez mano Toda vez que eu estou em profissina Aparece a polícia atrás de um carro Eu fico macho demais com isso Fico bolado Aí galera Agora vamos dar uma acelerada aqui mano Eita Só tem cuidado com esse carro Achei que ele ia virar Tá até com medo já Tinha que esperar chegar na reta ali Para a gente esticar Olha você vê Ela chega 80 quilômetros Fácil fácil galera Deixa eu te olhar aí no No velocímetro aí Para vocês verem Fácil fácil Ela alcança 100 quilômetros Hein galera Vamos esticar mano Vamos esticar com essa moto Porque ela é top Cê é louco mano Olha o ronco dessa moto Olha o ronco dessa moto galera Caramba velho Que moto top Que moto top E bem confortável Tá galera Esse tipo de moto Assim que eu não sou muito fã dessas motos Que eu não sou muito fã dessas motos galera Essas que tem todos grandão assim Tipo no naipe de moto de corrida Não sou muito fã não Mas essa daqui é muito top Gostei pra caramba Dessa Suzuki Red Tem coragem de fazer uma troca nela Com a bandite E voltar um dinheiro lá O dono dela Eu acho que ele não quer fazer troca com ela Ele tá mandando a gente Mexer nela Dar uma geral Vamos esticar aqui agora um pouquinho Vambora mano Sem medo Sem medo Sem medo Eita tem areia aqui mano Ó Já tô escutando sirene velho É certeiro Toda vez velho Toda vez Tive que fazer um corte aqui galera No vídeo Mas tá de boa Vambora Vamos esticar aqui agora velho Vamos esticar Vamos ó Só baixar 70 80 90 km 100 100 100 100 Vamos cortar Eita mano Que doideira Cê é louco velho Cê é doido Faça isso não hein galera Cê é muito arriscado mano Ó 115 km por hora mano Ó RL Ó RL Ah cê é louco mano Essa moto é muito doideira velho Cê tá parando aqui agora galera Vou tá entrando lá Pra tá mexendo nela Junto com o João Marcos Ó Ó o João ali Só dar uma Mostra aí pra vocês melhor Tá dando uma mexida nela Lá com o João Marcos Ela é linda viu galera É uma moto muito bonita mesmo mano Gostei pra caramba Dessa moto Aí Assim que eu terminar De mexer nela galera É caro Que vai ser lá Pra semana que vem E tal Eu volto ok Deixa eu ir trabalhar agora mano Já venceu meu tempo Vambora E aí João Voltei galera Tava só ali Olhando uns e-mails Meu ali galera Então os negócios Que eu tenho que pagar ali Tranquilo Olha aqui galera Como que ficou A moto mano Ficou muito show velho Eu apaixonei com essa moto Eu vou estar conversando com ele Galera Pra ver se ele se interessa Em trocar essa moto Comigo Entendeu Aí eu volto um dinheiro pra ele Não sei Mas vocês também tem que deixar Em comentários Se vocês querem ou não Que eu fique com o Suzuki's hatch Galera Deixem aí Dependendo de vocês hein Mas aí E dele é claro né Se ele quiser trocar de moto Não sei se ele vai querer não Eu liguei pra ele mais cedo galera Ele não estava em casa Ele falou que Ele trabalha Ele só chega em casa Por volta das oito horas Agora são ó Oito e trinta e oito Galera A gente vai estar indo lá Levar a moto dele galera Não sei se ele vai estar em casa Eu espero que sim né mano Mas vamos estar indo lá Ô João Você pode ir pra sua casa mano E eu não sei se eu vou vir trabalhar amanhã não Qualquer coisa Se eu for vir Eu te ligo Olha aí galera Olha o xenãozão Que ele mandou colocar na moto Ficou muito da hora essa moto velho Ficou muito top mesmo tá Muito top ter essa moto Agora a gente vai dar um rolé noturno Com ela aqui né mano Até chegar lá Vamos ver se está tudo tranquilo né Eu podia muito bem pegar um atalho Só que Só que não galera Eu vou dar a volta lá em cima Porque eu não quero sujar essa moto não velho Ela está muito top Vou tentar puxar chamar no grau com essa moto galera Vamos tentar Vambora Nossa velho Você é louco mano Olha o tipo passado lá direito do carro ali mano Velho que moto doideira mano Que moto doideira pra chamar no grau Você é louco E o RL com ela então Ó Velho ela é muito top velho Ela é muito top E é fácil você controlar Entendeu Ela é fácil você controlar Tranquilo mano Vamos estar indo embora lá Mais uma vez galera Eu peço pra vocês estarem deixando seu like aí Pra estar dando aquela força aí pra gente Cara eu interessei bem nessa moto Me interessei bastante E esse dia galera Graças a Deus está dando muito movimento ali na oficina velho E eu também estou muito feliz Como vocês puderam ver nos dois episódios passados aí ó No episódio Sem ser esse agora Eu acho que é no 30 se eu não me engano Eu dei uma mexida no Gol GTI do cliente galera Aí o vizinho desse cliente Gostou mano muito do Gol GTI E me ligou pra me estar dando uma mexida no Voyage galera Aí eu fui lá E ele agradou também galera E mano isso não ficou barato não Só que os caras assim ó Os caras não é muito baixo Os caras pagaram de boa Deixa eu testar o farol alto dessa moto Nossa É louco Não tem necessidade isso não Os caras pagaram de boa mano Aí está de boa O dinheiro está na conta já O salário do João Marcos já foi pago esse mês Estou de boa mano Estou até pensando em fazer mais uma festa aqui em casa Aquela vez eu fiz o meu aniversário né Essa obra ali nessa estrada Nesse trecho ali da entrada nunca acaba A prefeitura eu estou mexendo ali Mas é só ali também Porque as ruas lá perto de casa São cheias de buraco Entendeu Eu acho isso uma sacanagem Uma sacanagem Eu espero que o dono da moto esteja lá né mano Porque se a gente chegar E ele estiver lá Eu vou ter que guardar ela lá em casa né Mas está tranquilo Sem pressa Sem pressa para entregar Eu não gosto de ficar pressando o cliente também não Galera o cliente tem que se sentir Sempre satisfeito mano E aí toda vez que precisar também Ele vai estar lá né Entendeu em carro estranho O cara ficou olhando para mim Sempre que precisar ele vai estar lá galera Aquele cliente mano Aí está tranquilo Estamos chegando aqui já ó Essa picapeia de boa Vamos cortar ela Aí Tem ninguém vindo não né Ok Não sei se eu já desço aqui direto Se eu passo lá em casa Na porta de casa Para ver como que está A gente tem que ficar desviando Esses buracos aqui na rua É foda mano Vou passar aqui na rua de casa aqui mano Que se tiver alguma coisa Acontecido lá em casa Também eu vi né Mas eu espero que não tenha acontecido nada não O pessoal daqui dessa área É bem tranquilo Tem que tomar cuidado É naquela área lá onde eu morava Na minha antiga casa Ali o bicho pegava mano Ali tem muita Muita criminalidade galera É muito alta Você vê Ah está de boa O carro do meu tio está aí Já falei com ele que eu não Eu não vigio esse carro né Mas já que ele insiste em deixar aí Então está tranquilo mano Velho olha o rompo dessa moto velho O painel dela também é lindo viu O painel dessa moto também é lindo galera Quer saber mano Eu vou dar a volta por baixo Não vou lá entregar ela o cliente de uma vez não Não sei qualquer coisa Eu vou dar uma volta no quarteirão Lá embaixo Lá na Na parte movimentada ali da cidade Aí na hora que eu voltar eu entregui Ele pode ser alguém me ver com a moto dele né No caso eu ia ter que entrar aqui ó Vamos passar direto Vamos embora Vamos passar direto Deixa eu cortar esse maluco aí Galera que moto linda mano Eita quase que eu sepa ali hein Só que você pode dar mole com ela também não galera Ela é Bem potente essa moto Aí Só esperar esse sinal abrir aí mano Eu vou descer a rua Só ficar na guarda desse sinal abrir aí galera Tô olhando ó Mas o sinal também já abriu ó 11 horas da noite já mano Ele está esperando lá hein E aí a gente tá aqui dando volta na moto do cliente É foda velho Mas a moto é bem top mano Eu vou ver se ele troca comigo Eu vou parar nesse sinal que não velho Vou só ir no cantinho aqui Não dá nada pra gente não Aí já deu nada tá vendo Pode ir maluco Pode ir Pode ir Outro sinal que eu não vou parar Aí o cara também não parou no sinal não E eu vou parar Tô na moto potente Só quer ver ele tá bolado ó Deu pra cortar a gira não Agora galera Eita Quase que pega a moto Agora a gente vai tá indo lá entregar galera A moto Chega de ficar dando volta aí com Coisa que não é nossa né galera Isso é feio mano Isso é feio Isso é bem feio Vamos ir aqui ó A gente tá com um pouquinho de pressa Pode ir maluco Pode ir Aí Esse cara não vale nada Em vez de entregar o veículo Do cliente Fica dando volta com ele aí Nossa esse xenon é forte pra caramba E o olho chegou a arder aqui agora Eita Entendi no lugar errado mano É na outra Isso é vontade de dar mais voltas na moto Isso é vontade de andar mais um pouquinho Eu acabei entrando na moto Na rua errado Mas tá tranquilo mano É que é nessa rua aqui ó Ali a casa dele ali galera Isso aqui já deu pra ver mano Vamos tá entrando aqui Vou buzinar Ó o carro dele Não tá aí não Só ver esses R.E. que tá ali Ele é doido Ele não coloca Nenhuma porta nessas garagens aqui ó Vou tá chamando ele ali galera Vou ver se ele tá em casa E já volto Beleza galera O cliente já tava em casa Já passei os documentos pra ele Ele veio cá Olhou Viu gostou pra caramba Do nosso serviço aí galera Ultimamente o pessoal tem gostado galera Do nosso serviço mano Graças a Deus Agora eu vou tá indo pra casa mano Descansar Porque tá tarde É só olhar aqui Se não aconteceu nada Com o meu X.R.E. Tá tranquilo né mano Tá tranquilo De boa Vamos tá indo pra casa galera Descansar Chegar lá Eu vou fazer uma janta mano De boa é dormir depois Tomar um banho Vou dormir Entendeu Mas é isso aí galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Entendeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado Não esqueçam aí de deixar seu like Pra tá fortalecendo o canal mano É só clicar aí nesse botãozinho de gostei Que ajuda muito Ó A polícia A polícia sai fora Viu Viu Toda Toda episódio mano Todas elas vão Eles vão tá Estar lá Parece que se persegue a gente Ó Chamando o grau Chamando o grau Pra X.R.E mano Tô chegando aqui galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não esqueçam aí De deixar aquele like Pra tá ajudando o canal Compartilha esse vídeo Com os amigos aí Se você quer ver o canal crescer Mano Cada dia mais Muito obrigado Por assistir até aqui Falou Valeu É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau